E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Toon, um canal do YouTube focado em desenhos animados. Então, se você gostou dos mistérios e teorias sobre essas animações, já vai se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo. E mano, esse vídeo vai ser bem rápido, mas vai ser uma coisa bem interessante. Na real eu nem ia falar sobre isso aqui no canal, eu iria só falar sobre isso no meio do próximo vídeo, como informação extra. Mas eu pensei melhor e tem muita coisa para analisar, e muita informação que eu vou divulgar para vocês e vocês vão poder usar nas suas teorias. Então, vamos fazer o seguinte, eu quero que você, depois de terminar de ver esse vídeo, tente fazer uma teoria super bolada com o que eu falei aqui para vocês, beleza? Eu vi que no último vídeo que eu fiz com essa pegada de dar as minhas ideias para vocês, muitas teorias incríveis surgiram nos comentários. Então, se vocês continuarem interagindo comigo dessa maneira, pode acreditar que eu vou continuar fazendo vídeos desse tipo, beleza? E se a sua teoria foi muito boa, eu irei dar aquele amém do seu comentário, ou até mesmo fixar ele lá no topo dos comentários. Mas se ele for extremamente bom, eu irei colocar lá na comunidade do canal, que para quem não sabe é uma janela aqui dentro do YouTube, que os YouTubers ganham para postar coisas, entendeu? Então, seja criativo e compartilhe as suas teorias e ideias. Mas então, para quem não sabe do que eu estou falando até agora, a Cartoon Network postou um vídeo de 12 segundos lá no seu Twitter, no seu Instagram, nas suas redes sociais. E meu amigo, eu realmente não esperava por essa. E cara, de início eu até achava que esse vídeo era só uma coisa mais simbólica, mostrando os planetas conquistados pelas diamonds e tals. Mas, aí eu parei para analisar e tinha muita informação que seria extremamente importante para as teorias. Na verdade, a intenção daquele vídeo, com certeza, foi divulgar que daqui a mais ou menos um mês vai ter um episódio, mas, tipo, tem muita coisa por trás e vocês vão ver nesse vídeo. E como eu falei, tem muita informação super importante para teorias. Inclusive, no próximo vídeo aqui do canal, eu já irei usar uma dessas informações que eu vou falar aqui como argumento de uma teoria. Então, se você quiser saber tudo o que foi revelado nesse pequeno vídeo, assiste o vídeo até o final e crie suas teorias. Então, sem enrolação, vamos começar! E para começar, eu queria falar logo o mais óbvio. Lógico que Estível Universo vai voltar no dia 9 de abril, assim como foi mostrado no vídeo. Ou seja, daqui a mais ou menos um mês. E se a Cartoon postou um videozinho anunciando o episódio com o foco principal nas diamonds, com certeza esse episódio vai envolver as diamantes. E se não envolver, nós vamos ficar muito desapontados com a Cartoon, né? E outra coisa que vale destacar é a legenda que estava no Twitch. Que significa as respostas que você estava procurando. Mano, que... Nossa, caramba, isso é rap eu todinho aqui. Então, eu realmente acho que isso comprova que o episódio vai envolver as diamonds. Mano, que top! Meu Deus, eu tô muito ansioso! Mas esse anúncio me deixou confuso principalmente por uma coisa. Há algumas semanas atrás, vazou um vídeo no Instagram de uma funcionária da Cartoon ou sei lá o quê, que mostrava uma cena inédita da Lápis cantando uma música. E se esse episódio já foi mandado para os estúdios de dublagem, significa que o episódio já está pronto para o lançamento. E realmente, todos estavam esperando que o próximo episódio que seria lançado fosse esse da Lápis. Mas, agora está tudo muito confuso. Tipo, qual episódio será lançado primeiro? Bom, eu pensei em duas coisas. Essa data aí, 8 de Abril, não indica que virá um novo episódio. E sim, uma bombe. Eu realmente não entendo muito desses esquemas de episódios da Cartoon. Mas, quem sabe, ela não lance uma bombe, não é mesmo? Então, a bombe começaria com essa complicação da Lápis e depois iria para a história das diamonds. Ou sei lá o quê que vai envolver as diamonds. Vai envolver a diamond de algum jeito ali. Mas, agora voltando para a análise do vídeo. Essa promo logo se inicia mostrando as 4 diamonds, que estão no centro de uma luz. Depois da câmera se afastar, as 4 diamonds são substituídas pelo símbolo da Autoridade Diamante. E os planetas que estão em volta dessa luz começam a ser simbolizados com o símbolo de cada diamante. Obviamente, indicando qual diamante dominou aquele planeta. E, ao final, nós podemos ver a Terra que foi tocada por uma mão rosa. Fazendo a Terra ter o símbolo da Pink Diamond. E, lógico também que tudo isso foi bem simbólico, né? Não é que a Pink está tocando o planeta. Lógico que não. Mas, agora eu vou falar aqui algumas informações rápidas que eu não achei tão importantes. Primeiro que apenas um planeta foi declarado, vamos dizer assim, pertencente a Diamante Branco. E esse planeta aqui, que possui um anel, não foi declarado. Ele não recebeu um símbolo. Tipo, ele só ficou escuro, mas não deu pra ver símbolo nenhum. Mas, como eu falei, essas informações são bem irrelevantes comparado ao que eu irei falar aqui. A maioria dessas coisas que eu falei são simbólicas. Não tem como a gente tirar a informação disso. Agora, vamos para a parte interessante. Você percebeu a forma que as diamantes foram ilustradas? No caso, eu estou falando da maneira em que estão os seus braços e o seu contorno. Por exemplo, a Diamante Branco está com os braços para cima, como se estivesse adorando algo. A Diamante Amarelo parece estar cantando ou fazendo algum gesto que envolve a voz. Já a Diamante Azul está fazendo um jutsu... Quer dizer, está se curvando. E a Diamante Rosa está como se estivesse segurando um objeto, ou algo assim. Será que isso indica a presença de uma crença das Diamonds? Ou então uma espécie de culto a uma organização secreta, Jam? Caramba, é muito complexo. Bom, você pode até ter achado isso, mas calma aí, pequeno gafanhoto. Não vá tão longe assim, você está indo longe demais, cara. Na verdade, as Diamonds só estão se referindo às suas pedras, de uma forma bem mais interessante. Acho que seria alguma coisa como essa cena da Pérola somonando a sua arma. Ela coloca as mãos na pedra, tipo, para ativar ela e tal. Então, na verdade, ela só está fazendo uma pose com suas pedras. Justamente para saírem bem na foto. Bom, mas zoeiras à parte, essa foi realmente a intenção de quem fez a cena. Fazer você pensar em uma coisa mais grandiosa do que o óbvio. Mas uma coisa interessante para destacar são os formatos das Diamonds. Mas como assim, cometa, o formato? Se você não percebeu, as Diamonds estão caracterizadas com suas roupas comuns, vamos dizer assim. Diferente das imagens do mural lunar. Então, eu acredito que o mais próximo que teremos para ver da White Diamond, de sua forma original, no caso, por enquanto, é essa silhueta. Você pode até ver algumas diferenças dessa imagem para o mural. E, tipo, eu estou falando isso porque depois do mural da Pink, mano, eu não sei se eu confio mais naqueles murais. E falando na Pink, nessa imagem nós temos o verdadeiro tamanho dela em relação às outras Diamantes. Lógico que não é a diferença exata, mas os criadores já estão se referindo à Pink Diamond como a menor das Diamonds. Justamente essa diferença que foi mostrada na imagem que me faz acreditar que a White Diamond é a maior de todas as outras Diamonds. Ou então, talvez, ela só esteja mais alta nesse caso aí para aparecer melhor na foto mesmo, né? Pode ser também. E falando na White, nós também já temos uma noção de como é a sua pedra. Que parece muito um formato padrão das Diamonds, no caso da Yellow e da Blue. Uma coisa que seria mais ou menos assim. E isso me deixou meio desapontado, porque eu jurava de pé junto que a Pedra da White seria alguma coisa parecida com a pedra que a Deusa da Lua segurava. Que é o inverso da Pedra da Pink. Mas, pelo visto, eu estava enganado nessa parte. E quando essa imagem se afasta, nós vemos o símbolo da Autoridade Diamante. E também vimos que a luz que as Diamonds estavam emitindo tem as quatro cores das Diamonds. E se levarmos em consideração o argumento que eu falei sobre as Diamonds estarem remetendo as suas pedras. Tipo, apontando para elas e ativando como a pérola no primeiro episódio de Esteve o Universo. Talvez essa luz tenha alguma coisa a ver com o poder que as Diamonds podem ter se usarem seus poderes ao mesmo tempo. Talvez alguma coisa a ver com o dano das Diamonds, não sei. Mas, parando para pensar, realmente lembra o dano das Diamonds descrevido pela Centípoda. Cara, até o símbolo no centro ela desenha. Mas, lógico, que sem a Diamante Rosa, pois ela já havia sido despedaçada quando a Centípoda foi corrompida. Vale lembrar que a Lápis também mostra uma luz parecida no seu flashback. E ela vai estar nesses novos episódios. Então, caramba, será que os episódios das Diamonds teriam alguma ligação com a Lápis? Será que a Lápis irá falar sobre as Diamonds para o Steven ou sei lá para quem? Bom, não custe sonhar, né? E só para deixar claro, eu realmente não acho muito importante esses planetas que foram mostrados. Tipo, eu acho que eles foram pouco ou muito, muito genéricos. Tipo, planetas aleatórios. Só fizeram uns círculos ali, deixaram de um jeito bonitinho e bala. Tipo, tem alguns que estão no mural das Diamonds. Mas, é aquela coisa, né? Tem tudo quanto é tipo de planeta no mural das Diamonds. Então, não temos como fazer alguma ligação direta aos planetas. E o vídeo encerra com uma mão, que eu acho ser bem simbólica também. Tocando o planeta Terra. Indicando que a Diamante Rosa quer aquele planeta. O seu primeiro planeta. Agora a informação mais importante de todo esse vídeo. Que com certeza eu acho a mais interessante de todas. Se você não sabe, esse não foi o único vídeo publicado pela Cartoon em seu Twitter. Quase no mesmo horário, a Cartoon postou um vídeo quase na mesma pegada desse Distributo Universo. Mas com Hora de Aventura. E olha o que foi mostrado nesse vídeo. E calma que eu não vou analisar esse vídeo de Hora de Aventura aqui. Mas se você quiser ver uma análise bem legal, passa lá no canal do Aventura Toda Hora, mano. O cara é um especialista em Hora de Aventura e outros desenhos. Então, passa lá que o cara é top. Mas o que eu queria destacar nesse vídeo de Hora de Aventura. Bom, com certeza os vídeos foram feitos com a mesma intenção. Falar que Hora de Aventura e Distributo Universo estão voltando em tal data. Mas cara, sabe o que me deixou mais intrigado? Esse vídeo de Hora de Aventura não é uma animação de divulgação. É um trecho do episódio. E olhando pelo lado do editor. Eu cheguei à conclusão que o vídeo de Distributo Universo. Na verdade, é uma cena do próximo episódio. Ou dos próximos episódios. E foi por dois motivos principais. Primeiro que com certeza foi o mesmo cara que editou os dois vídeos. Isso deixa claro pela fonte que foi usada no texto dos dois vídeos. E também o cara com certeza tinha a mesma noção de cena de choque. Bom, talvez não tenha sido o mesmo editor. Mas com certeza era a mesma equipe de template. Tipo, a partir da ideia de edição do primeiro vídeo, que foi o do Steven. Eles fizeram o de Hora de Aventura. Ou seja, pegaram a mesma ideia de texto. E a mesma ideia de colocar uma cena chocante. Então, mano, 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 mano. Mano. Isso é uma cena do episódio. E outra coisa que pode passar despercebida por muitos. É o corte um pouco mal feito da música de fundo no final desse vídeo de Distributo Universo. Tipo, é um corte muito brusco. Não termina a música de fundo. Se fosse o comercial mesmo, uma coisa pra divulgar, seria uma música de fundo que finalizaria ali. E ela não finalizou. Teve um corte um pouco antes do final. Ou no caso, na mudança de período. Então, eu acho que a música não foi completada. Porque logo depois dessa cena, iria começar uma narração de algum personagem. Então, depois de perceber isso, eu comecei a acreditar que isso é apenas uma explicação que alguém vai fazer ao Steven ou a outro personagem. Tipo assim, há muito tempo atrás, as Diamonds começaram a invadir planetas e elas queriam conquistar planetas e não sei o que. Aí, mostra essa cena. E assim que termina essa cena, a narração continua. E a Big Diamond não queria ficar por trás das outras Diamonds. Ela queria um planeta para ela mesma. Então, mano, com certeza vai ser um episódio muito top. Demais. Mas, e você? O que você acha do que eu falei aqui nesse vídeo? Acha que essa minha previsão vai acontecer de ser uma cena do episódio? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Ah é, e ainda tá valendo aquilo que eu falei no início do vídeo, hein? E eu quero ver as suas teorias aqui nos comentários. Mas enfim, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Ele já está bem grande. Então, galera, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de apoiar deixando aquele like para ajudar na divulgação. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito para não perder nenhum dos próximos vídeos. E me siga no Amino e no Instagram para falar comigo de forma mais direta. Mano, é sério, eu não morro do caramba. Podem me mandar uma mensagem lá que eu vou acabar respondendo. Talvez eu demore um pouco porque eu não fico muito tempo no Amino ou no Instagram. Mas uma hora ou outra eu respondo as mensagens de vocês. Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!